Vem comigo, salve sete do sete, laroiê chu, salve pombogira, eu vou deixar aqui duas cenas muito fortes pra vocês, do qual eu tive a honra de participar, ok? Então acompanha e diz o que você achou. Vem comigo, salve pombogira, eu vou deixar aqui duas cenas muito fortes pra vocês, do qual eu tive a honra de participar, ok? Vem comigo, salve Maria Moulambo da Estrada, salve Maria Moulambo da Estrada, ela é Maria! Vem comigo, salve pombogira, eu vou deixar aqui duas cenas muito fortes pra vocês, do qual eu tive a honra de participar, ok? Uma escada muito forte, em terra, Maria Moulambo da Estrada, na coroa de Mãe Lu, é meus irmãos, a energia dessa lebara é impressionante, faz a terra tremer. Salve sete do sete do sete, e vocês vão ficar agora com outra energia totalmente diferente. Aonde mora troca? Mas ele é dono da rua Ele cometeu a sua falta E em terra o poderoso Tranca a Rua de Embaré Então foi um sonho realizado Tocar para essas duas entidades Esses dois zeladores Que tem uma energia incrível Maria Mulambo e Tranca a Rua Salve 7 do 7 Faz de mim batalhador Salve a todos de batalha Faz de mim batalhador Corre, gira, fogo, gira Tranca a Rua e marabou Corre, gira, fogo, gira Tranca a Rua e marabou Cantador de batalha Faz de mim batalhador Corre, gira, fogo, gira E aí, gostaram? Então, mano, deixei aqui Maria Mulambo da Estrada De Mãe Lu Da Casa Oxóssibô, Caçador E deixei também o Tranca a Rua de Embaré Do Pai Charlie de Oxum Então, dois Exus poderosos Acompanha os próximos vídeos Que eu vou colocar mais Exus poderosos Que eu tive a honra de participar Homem de Axé é outro nível Mulher de Axé também é outro nível Lá no Exu, salve sete do sete